Música Operários e máquinas já fazem parte do cenário da IRS 239 em Itaquara, entre a IRS 020 e a ponte sobre o Arroio Tucanos. O trecho de mais de 2,5 km está sendo duplicado pela empresa gaúcha de rodovias. O governador José Ivo Sartori e o diretor-geral da EGR, Nelson Lídio Nunes, vistoriaram as obras nesta terça-feira. Há uma necessidade urgente de a gente fazer um aumento de capacidade dela, que seria uma duplicação dela, nesse trecho praticamente urbano até o Arroio Tucanos. Isso é uma reivindicação muito antiga da comunidade, em que houve uma determinação do governador de que a gente pudesse fazer essa obra aqui nesta região, de maneira que a gente desafogasse o trânsito. Essa é uma das dez intervenções que estão sendo feitas aqui na região por determinação do seu governador do estado. Forçada em mais de 12 milhões de reais, a duplicação da rodovia deve ser concluída em 18 meses. Os recursos são da Praça de Pedágio de Campo Bom. Sartori também participou de evento na FACAT, Faculdades Integradas de Itaquara, quando anunciou um conjunto de obras de melhorias na IRS 239 e na IRS 115, que somam 40 milhões de reais. Tanto para Itaquara, como para todos os outros municípios, e para quem percorre toda a região, tanto do Vale dos Sinos como do Vale do Paraná, isto é uma demonstração de que os investimentos vão sendo feitos pela própria EGR, com seus recursos próprios, oriundos da sua própria renda, e dão uma demonstração de que a gente fazendo a arrumação da casa, cuidando do direito, dá para oferecer obras positivas que beneficiem a comunidade. E esta aqui é uma região muito empreendedora e que, portanto, merece as conquistas que estão fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.